E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Canônico, hoje tô trazendo pra vocês o jogo do Sword of the Vangrant, eu acho que é isso que fala, né? Então galera, bora lá, sem enrolação, eu estou jogando no Xbox, e mais antes... Salve aí galerinha, pra quem não me conhece, sou o Canônico, e não esquece galera, já aperta aí, ativa o sininho, né? Se inscreve se não é inscrito, e bora lá, ver como é que tá esse joguito aqui, jogando no Xbox, só bora lá então, vou no normal aqui, pra gente testar aquela gameplay, né? Tranquila. Hum, uma historinha aqui, vamos pra gameplay, vamos pra gameplay, né? Já voa direto pra gente ir pra gameplay, não ficar enrolando tanto, né? Agora dance com a tempestade e abraça seu destino, hum... Uma esquivinha Beleza Ó, toma aí, deixa eu dar uma aumentada mais no som O som do jogo é bem baixinho Aí ó, pronto, beleza Segura pra esquivar Toma Mano e habilidade, derrote os monstros, eles vão dropar cristais de mana, pra converter em mana, você pode usar, um tal ou tal Ok Beleza Interessante, interessante Marinho, ficando cego aqui, ó Ó o branco, ó Hum... Hum... Descobri em breve achou por já era por beleza Beleza, salvamos a doida. Que curioso com o estilo desse game. Poção. Qual que fala, é pra cima? Ah, tá, achei que dava pra ir pra cima, mas não. Moeda. Peraí, volta aqui. Ó, o player é eu, target locação, save point, boss. Beleza. Vambora. Ok. Ah, não dá pra passar aqui. Dois pra frente e ela corre. O jogo tem um visual bonito. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dizer que o jogo tá rodando liso. Tranquilo. Opa, volta, volta, volta. Tadinho do porco. Tadinho do porco. Essas galinhas. Hum, ela vende outro bagulho aqui. Nossa, é caro, véi. Opa, não, minha filha. Tá caro. Ah, ó. Ah, não quebra, não. O frito. Hum. Ah, dá permanente. Buff permanente. O que é meu negócio? Peraí. Buff permanente? É isso mesmo? Hum. Hum. Ó. Poderia pegar, hein. Mas não vou pegar, não. Vou aumentar 10 de vida. Não compensa. Por enquanto. O cara me deu banco. Beleza. Peraí. Antes, deixa eu explorar mais um pouco pra cá, né? Mano, tem muita área aqui. Ó, aqui é onde eu matei o cara. Legal, mano. Vem aqui. Ferreiro. Ó, moleque. Brabo, hein. Mas não dá pra comprar, não. Deixa eu ver. Equipamento. Apple. Chamador, acessório. Ah, beleza. Colôs de moeda. Será que vai aparecer alguns inimigos aqui? Começa de jogo, né? Opa. E aí, tá? E aí, tá? Será errado. Sobe. Não, não sobe. Legal, o visual do jogo era interessante. Eita, o bicho ali. Será que tem esquema de level up? Toma. Toma. Vamos aqui é bem calma. O stream tá bem de boa. Tá. Aqui foram os dois caminhos. Certo. Só vou voltar pra baixo. E vou pra cá agora. É, os inimigos respawn, né? Creio que o jogo não tem um esquema de level up. Só upgrade nas armas. Pularam porque a gente quer treta. A gente quer as tretas. É interessante. Ah, aqui dá pra... Hum... Calma. Cozinhar. Não sei fazer nada. Não sei fazer nada. o fim de boa e o que eu vejo a gente vai adquirir outros poderes depois né e é o gold dá para falar bem dá para formar gold de boa porque se você vai e volta, spawn os inimigos então o problema com gold não vai ter nesse jogo eita, o maluco já tomou o maluco já tomou uma espada no peito e bastante vida dropa também não sei se é porque eu tô no normal, pode ser mas tá dropando bastante vida o zumbizinho o xixi morreu sozinho beleza, ganhou uma armadura beleza, equipei tome interessante, interessante mortalzinho, mortalzinho, será que é o boss? será que a gente vai encontrar um boss agora? outro zumbi a o 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 caramba ver o marco será que dá para mim usar E aí a minha conquista ainda caramba morrer acho que tem que morrer isso mesmo ó chegou a doido aqui vamos embora eu imaginei que tinha que perder porque eu posso tá mó difícil depois vai ser hardcore desse nível mesmo só bora mais diálogo eu queria ver se eu acho que quando você troca de arma eu acho que ela muda a a arma muda na mão já armadura não vocês viram que eu coloquei armadura e não alterou o personagem é que eu fui na esquivinha não podia dar mais né não gastei a toa os meus tá doido aqui ó vou carregar porque para onde eu tenho que ir para cá boa galera legal no jogo é massa eu só queria que tivesse um esquema de level up né porque o jogo assim eu gosto quando tem aquele esquema que você mata e dá um level up eu acho da hora que tem que ir embora mas com a proposta dele é outra né e dá upgrade nas armas toma aí já era bom eu não vou alongar muito o vídeo não né porque o jogo é simples né mecânica simples eu achei da hora o jogo bem massa ele não tem segredo né podem ver aí que ele é um jogo bem de boa anda aqui é onde o cara toma a facada facada não né uma espadada né atravessada no peito mas como vocês podem ver a mecânica é bem simples é muito tranquilo muito tranquilo não vejo dificuldade alguma nesse jogo ainda mais que eu tô no normal né poderia colocar no na outra dificuldade para testar como é que é não e você precisa fixar a tá eu parei vou subir subir então eu posso ir para cá agora a gente vai para o outro lado o palma eu gostei que a mecânica é bem simples do jogo não tem tanta enrolação né tá ligado é um jogo bem de boa vou dar um save visito aqui então então galera é isso aí esse aqui é o joguito né do zord zord of the vanguard então quem quiser tá aí tava em promoção até ontem se não me engano é um jogo bom bacana ele não é um rpg né eu colocaria ele como uma categoria de beating up né porque aqui você faz combos né e não tem upgrade né de personagem tipo assim desculpa não tem level up você faz upgrade na arma então bacana o jogo e um time legal toma mas o que tem de gold aqui você vai você vai comprar as armas rapidão porque toma comprar as armas rapidão porque ganha muito gold olha tudo que você quebra ganha um gold recupera a vida também então é um joguinho é um joguinho gostoso de jogar aquele joguinho mais estilo arcade cara é pra quem gosta de jogar estilo arcade esse aqui vai com tudo cara muito bom é aquele jogo pra jogar sem estresse sem ficar com muita enrolação mecânica simples só e o ponto tá lá no mapa você tem que ir lá e acabou por enquanto né às vezes pode ter alguma missão mais complicadinha mas acho que não pelo formato do jogo creio que não onde eu tenho que ir agora? do outro lado vamos lá bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo e já sabe se gostou deixa o like não esquece de se inscrever pra não perder nada eu vou trazer mais conteúdos eu dei uma sumida aqui do youtube né porque tava tá muito correria né cuidando das lives e outras plataformas aí mas eu vou começar a postar vídeo de novo tá e se vocês puderem deixar o like que me ajuda demais viu galera divulgar o trabalho e tamo junto é nóis e fui pra quê tê 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 Obrigado.